Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos no quarto trimestre do ano de 2024, com o tema As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentários do pastor reverendo Elinaldo Renovato. E nós veremos hoje a lição de número 4, a lição prevista para ser aplicada no dia 27 de outubro de 2024. E o tema nosso para esta ocasião é promessa e obediência. Textual, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, versículo 9 até o versículo do número 12. Cartas aos Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 13. Leamos a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 29. Estas são as palavras do conserto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do conserto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste conserto, e cumprias, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, as cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no conserto do Senhor, teu Deus, e no seu juramento que o Senhor, teu Deus, hoje faz contigo. Cartas aos Hebreus, capítulo de número 8. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas. Por quê? Se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Por quê? Repreende-os, lhes diz. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo conserto. Não segundo o conserto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu conserto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o conserto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. E não se ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo o novo conserto, envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Está aqui, miladiando à minha direita, à esquerda dos irmãos, auxiliar de trabalho, é o que será separado aí no próximo dia 3 de novembro, nosso irmão Gabriel Felipe. Meu querido, sua palavra de saudação à nossa audiência e às suas notas introdutórias em nome de Jesus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor ao lado do evangelista Jatos, do auxiliar de trabalho, quase presbítero, irmão Gabriel. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não errei-se, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia na carne, da carne seifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito seifará a vida eterna. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o princípio de Deus continua o mesmo. Precisamos obedecer para experimentarmos as promessas e as bênçãos divinas. E é isso que aprenderemos hoje nesta aula. Glorificado seja o Senhor. O auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Ramos, sua palavra de saudação, suas notas introdutórias, meu querido. Meus irmãos, a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos em mais de uma de nossas pré-aulas. Ao lado do nosso evangelista Jatos, nosso superintendente, também o jovem Gabriel Felipe. Nós vemos que a obediência é fruto de um coração grato e sincero ao Senhor. Nós vemos que a obediência está ligada às promessas de Deus. Para vivermos as promessas de Deus, é preciso obedecer. Nós vemos que a obediência é a chave. Observe em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e versículo 2. Nós vemos no verso 2 o próprio Senhor dizendo sobre as bênçãos que seguirá o servo dele. Mas antes disso, no verso 1, ele vai trazer as prerrogativas para que essas bênçãos venham nos alcançar. Observe que no Novo Testamento, em João capítulo 14, versículo 15, vai nos trazer que a obediência é o caminho para chegar ao céu. No Novo Concerto, nós vemos que a obediência é demonstrada pelo amor, pela fé e pela prática. Observe o texto de João capítulo 14, versículo 28. A obediência é movida pelo amor que expressa sua fé. Queridos irmãos, é claro que é verdadeira a famosa frase de retrovisor ou de para-choque de caminhão que diz A obediência gera bênção. Nós já tratamos no decorrer desse trimestre que existem dentro do aspecto de bênçãos que o Senhor tem para a sua igreja, para o seu servo, diversos tipos de bênçãos. Existem bênçãos que são tratadas e foram conceituadas no nosso trimestre como sendo bênçãos condicionais. E quais seriam, portanto, as condições estabelecidas por Deus em algumas ocasiões para cumprir as suas promessas e abençoar o seu povo ou o seu servo? Seria objetivamente a obediência. Em João capítulo 9, versículo 31, temos as palavras de Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Temos o texto também escrito pelo evangelista João, João capítulo 3, versículo número 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Portanto, a obediência às Sagradas Escrituras e aos elementos contidos na promessa são circunstâncias que precisam ser observadas para que o Senhor venha cumprir com as promessas de Deus em nossa vida e venha realizar aquilo que o seu coração intentou. Então, meu querido e amado irmão, se discipline, busque ao Senhor, obedeça a sua palavra e as bênçãos de Deus hão de alcançar a sua vida, hão de alcançar a sua casa em o nome de Jesus. Ponto número 1, a obediência no Antigo Testamento, o concerto de Oreb, auxiliar de trabalho irmão Gabriel Felipe. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma aliança com Abraão e com sua descendência. Abraão obedece, sai da sua terra e as promessas de Deus se cumprem na vida dele. Promessas essas que passam para a sua descendência, Isaac, Jacó, que tem um encontro com Deus no Val de Jabó, que tem seu nome mudado para Israel. Ele tem filhos e a descendência de Israel cresce, formando um grande povo. Nós sabemos da história, o povo fica cativo no Egito. Depois, o Senhor levanta Moisés para libertar, através de Moisés, libertar o povo. E agora o Senhor queria estabelecer um concerto, um relacionamento com aquele povo. Deus queria tabernacular no meio do povo. Destaque para isso, Deus queria tabernacular no meio do povo, porque lá na frente nós veremos isso com Jesus no novo concerto. Deus queria estabelecer as leis para ter um relacionamento e para estabelecer preceitos para que o povo seguisse. E nós observamos em Êxodo capítulo 34, versículo 10 e 11. Então disse, eis que eu faço um concerto. Depois disso tudo, nós vemos que, conforme o Êxodo capítulo 19, versículo 6, Aquele povo era o povo do Senhor, propriedade particular. Mas para isso, precisaria obedecer. Para que as promessas para a descendência de Abraão e de Israel se cumprissem, o povo precisava guardar, obedecer. E é isso que nós observamos nesse concerto feito com Deus, com o povo. Precisamos obedecer. Para que nós experimentemos aquilo que o Senhor tem para nós. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel. Nós vemos que a palavra concerto se refere à aliança. No hebraico, berit, concerto, pacto ou aliança. No Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo alianças, Deus fazendo pactos. Nós vemos Deus fazendo uma aliança com Adão. Nós vemos Deus fazendo um pacto, uma aliança com Noé. Nós vemos Deus estabelecendo uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó e com demais homens que foram usados por Deus. Mas no livro de Êxodo, nós vemos Deus fazendo um concerto, Deus fazendo um pacto com o povo de Israel. Observe o texto de Êxodo, capítulo de número 19, versículo 5. Em Êxodo, capítulo 19, nós vemos Deus revelando a sua glória para uma nação. E nós vemos três princípios a respeito desse concerto, desse pacto que Deus fizera com o povo de Israel. Nós vemos o concerto divino ligado à promessa de Deus. Esse pacto é uma reafirmação das promessas que ele havia feito para Abraão. Nós vemos um outro princípio que é a santidade. Você pode observar no verso de número 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Nós vemos que o povo de Israel foi chamado por Deus para servir em santidade. Nós vemos que a obediência nos chama para santidade, nos chama para o serviço. E nós, como igreja, somos chamados para servir e não ser visto. Amados, o dicionário informal do Google vai definir concerto como sendo o acordo entre pessoas ou entidades em vista de um objetivo. Pacto. No Horebio, o povo havia acabado de sair do Egito após um tempo de escravidão de 430 anos. Haviam experimentado sinais miraculosos de Deus no momento em que o Senhor retirava o seu povo como um forte com o braço estendido, mar vermelho se abrindo. Eles já haviam experimentado os primeiros milagres da providência de Deus no deserto. Quando no Horebio, na península do Sinai, o Senhor então propunha ao povo um acordo, um contrato, em que eles se comprometeriam em ser santificados, separados para Deus e que Deus se comprometeria de dar a eles a respectiva correspondência dessa obediência e dessa santidade. É o que nós podemos concluir de ex do capítulo de número 19, versículo de número 5. Ou seja, a promessa que o Senhor fizera a Abraão em Gênesis capítulo de número 12 estava aqui tomando os seus primeiros contornos de realização. Eu quero trazer também aqui a baila, o que está previsto em Levíticos capítulo de número 26, versículo de número 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, olha qual será aí a consequência disso. Darei chuva. A debulha da colheta de vocês chegarão, versículo 5. Versículo 6. Também darei paz na terra. Versículo 7. Perseguirei os vossos inimigos. Versículo 9. Ou seja, o conserto, o pacto, o contrato que o Senhor fez com Israel no Monte Oreb e na Península do Sinai tinha como pré-requisito, como cláusula fundamental a obediência aos preceitos de Deus para aquele povo, para os seus servos. Ponto número 2. O conserto nas campinas de Moab. Vamos observar Deuteronômio capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para ou cumprir-lhes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vosso Pai vos dá. O destaque do capítulo 4 é obediência. Tanto que, em minha Bíblia, a epígrafe do texto diz, Moisés exorta o povo à obediência. Então, no capítulo 4, nós temos uma exortação a obedecer, a cumprir aquilo que o Senhor havia dito. No capítulo 5, nós temos o seguinte, a lei, os dez mandamentos, são repetidos. No capítulo 4, é a obediência. No capítulo 5, a lei é repetida. Por quê? Porque o Senhor não nos deixa inocentes. O Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas Ele nos exorta. Nós não somos mais ignorantes. Nós já saímos do Egito. Já vimos as pragas sendo lançadas sobre o Egito. Nós já vimos a manifestação do poder de Deus. Não podemos agora deixar de obedecer com a desculpa de ser ignorância, não. Nós sabemos. E Deus não nos deixa desavisados. Então, se nós temos a consciência da lei de Deus, nós precisamos obedecer. É interessante, Doutor Anônimo 5,29. É interessante nós olharmos esse contexto. Porque aqui Moisés está falando, na história, de como o Senhor falou as leis. E o povo, nesse contexto, nós vemos que eles temeram ver Deus falar de perto. Tanto que pedem para que a lei seja falada somente como Moisés, porque eles temeram. E o Senhor fala, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. E o Senhor, hoje, Ele nos fala a mesma coisa. Quem dera que tivessem tal coração que me temessem. E a pergunta é, qual o teu coração? Você teme a Deus? Você tem guardado os mandamentos dEle? É o conselho que nós deixamos nessa manhã. Guarde os mandamentos. Tema o Senhor. Porque Ele é um Deus de relacionamento. E esse relacionamento profundo com Deus nos faz obedecer. Porque quando nós experimentamos viver com o Senhor, nos relacionar com o Senhor, nós concluímos que não há nada melhor que obedecer a Ele. Glória a Deus. Auxilhar o trabalho, M. Gabriel Ramos. Nós vemos que muitos anos se passaram depois do concerto em Oreb. Nós vemos que o povo, a antiga geração, não andou em obediência. E isso lhe trouxeram diversos prejuízos. E um dos grandes prejuízos foi que aquela geração não entraram na terra prometida. Nós vemos que Moisés, ele destaca a necessidade de andar em obediência. E por isso, que no livro de Deuteronômio, capítulo 29, a partir do verso 1, nós vemos Moisés estabelecendo mais uma vez um concerto. E a partir do verso de número 2, você vai observar as condições para recebermos essas bênçãos. Para o povo de Israel receberem essa bênção. Nós vemos que esse concerto, no capítulo de número 29, do livro de Deuteronômio, é um concerto para nova geração. Para nova geração. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de pactos. E nós vemos que a renovação do concerto demonstra a fidelidade de Deus com a nova geração. Observe o texto de Deuteronômio, capítulo de número 4 e Deuteronômio, capítulo de número 26. O nosso Deus, ele é fiel. A sua fidelidade é constante. Mas nós vemos que as condições para receber as bênçãos de Deus foi expressa no capítulo de número 28, verso 1. Da mesma forma que existiam as bênçãos de Deus, através da obediência, o versículo de número 15 vai trazer os frutos da desobediência. E os frutos da desobediência são as maldições. Observe o texto de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Entender que a escolha entre a vida e a morte e o caminho da fidelidade é uma escolha minha e uma escolha sua. Observe o texto de Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19. Moisés demonstrou a fidelidade desse conserto que traria vida, prosperidade e longevidade para o povo de Israel. Glória a Deus! Amados irmãos, o conserto que o Senhor fizera com o seu povo em Horeb era uma previsão, um trato ou um contrato, entre Deus e o povo, previsto para a peregrinação. Nós podemos compreender, a partir de números, capítulo de número 14, versículo de número 29 e versículo de número 30, que por conta da murmuração do povo de Israel, da desobediência, a palavra de Deus nos diz o seguinte, É o que está prescrito em Números, capítulo 32, versículos 11 e 12. Porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Veja então que somente de 20 anos para cima, Josué e Caleb e a sua geração foram fiéis ao conserto de Horeb. E aquela geração caiu e foi consumida no deserto. Então agora o Senhor está renovando o pacto, não com o povo que peregrinaria no deserto, mas com o povo que agora estava prestes a tomar posse da terra então prometida. O povo agora iria conquistar a terra pela batuta, pela liderança de Josué. E o Senhor então está renovando o pacto. Deus estava dizendo para eles, à luz de Deuteronômio, capítulo 28, como já mencionado pelos brilhantes professores aqui nessa feita, Se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos te alcançarão. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, assim como Josué e Caleb foram fiéis ao conserto de Horeb, e alcançaram a terra prometida, se vocês também forem fiéis, vocês também alcançarão. São as promessas condicionais que Deus tem em razão e em favor das nossas vidas. Ponto número 3. As promessas provenientes da obediência. Continuando, abordando Deuteronômio, capítulo 28, é interessante nós nos lembrarmos, inclusive, da primeira aula, onde nós falamos de tipos de promessas, e aqui nós estamos abordando as promessas condicionais. E em Deuteronômio 28, como já foi bem dito aqui, a gente tem esse contraste, essa diferença, né? Porque do 1 ao 15 a gente fala de bênção. Do 15 em diante a gente fala de maldição. Pela desobediência, se fosse o caso. E a gente lembra de Deuteronômio 11, 26 ao 28. Que o povo já tinha escutado, Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Está diante de vocês, a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. O povo havia escutado isso em Deuteronômio 11. Em Deuteronômio 28, eles têm novamente esse contraste bem claro na mente deles. Para a obediência, bênção. Para a desobediência, maldição. O princípio continua o mesmo, porque nós aprendemos também na primeira aula que Deus é imutável. Ele estabelece princípios e os cumpre. E nesta ocasião, nós precisamos fazer, como Josué. Quando ele fala para o povo de Israel, no capítulo 24, 14 e 15, Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da lém do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam lá além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. O que ele estava dizendo? Coloco diante de vós uma porta, a bênção e a maldição. Mas eu já escolhi. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gabriel? Nós vemos que o conserto de Moab traz uma série de promessas que foram estabelecidas ao povo de Israel, diante da terra prometida. E nós vemos que a obediência está interligada à bênção. Nós vemos que o povo de Israel vivenciaram as bênçãos do Senhor por causa da obediência. Nós podemos tirar alguns princípios a respeito da bênção, da obediência e a promessa para todas as áreas da sua vida. As promessas de Deus são para todas as áreas de nossa vida. A bênção de Deus é constante para aquele que escolhe obedecer. Obedecer é um ato de amor. Se você obedece aos seus pais, é porque você o ama. Se você obedece ao Senhor, obviamente é porque você ama a Deus acima de todas as coisas. E nós vemos que as maldições da desobediência trazem consequências terríveis para aqueles que desobedecem a lei de Deus. Você pode observar uma referência bíblica. Deuteronômio capítulo de número 27, o versículo do número 15 ao versículo de número 26, que traz a respeito das maldições por causa da desobediência. Nós precisamos entender a relação entre a obediência e o cumprimento da promessa. O conserto que Deus estabeleceu em Moab para a nova geração demonstra a necessidade do povo obedecer os mandamentos. E esses mandamentos trariam bênção para o povo de Israel. E observe no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo de número 14, versículo 15, que é expresso o amor, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Obedecer é prova de amor. Amados irmãos, o nosso Deus é tão amoroso que para se fazer compreender, Ele propõe-se a revelar ao seu povo e ao seu filho de uma maneira que ele entendesse o propósito de Deus na vida deles. Nós podemos entender que, do ponto de vista prático, as promessas de Deus para Israel nas campinas de Moab, aquelas proferidas no monte Ebal, diziam respeito a todos os aspectos da vida do povo. É evidente que, do ponto de vista da filosofia cristã, se alguém perguntar a você, por que Deus quer que você o obedeça? É porque o pecado te faz mal. Mas, se não bastasse essa realidade, Deus deixa claro que, além do relacionamento profundo que você terá com Ele pela vida de obediência, a obediência também lhe trará resultados práticos interessantes a você. Porque está estabelecido que, se o povo obedecesse, eles seriam abençoados no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair da cidade. Ou seja, a bênção de Deus tem resultados práticos na vida do seu povo e na vida do fiel. Isaías, capítulo de número 1, versículo 19, está escrito, Então, aqui está a revelação do aspecto pragmático, do aspecto prático das bênçãos de Deus em nossas vidas. Vejam também que a desobediência, por outro lado, ela também traz consequências. Traria consequências para o povo, é o que estava proferido. Era o que estava proferido agora no Monte Ebal, e eu que corrijo, as bênçãos seriam proferidas no Monte Gerizim e as maldições no Monte Ebal. Quais seriam as maldições? Seriam o avesso de tudo aquilo que a obediência traria. Para não é tão somente perder o contato com Deus, que é o mais importante, mas a desobediência também nos traz consequências nefastas. O homem objetivamente colhe aquilo que planta. Ponto 2, a obediência no Novo Testamento, irmão Gabriel Felipe. Falando agora do Novo Testamento, vamos fazer uma comparação com o que nós tínhamos no Antigo Testamento. Nós falamos que o Senhor queria habitar no meio do povo, queria se relacionar com o povo. Por isso, de maneira provisória, ele estabelece a lei, estabelece o tabernáculo, para que ele tivesse comunhão, para que o povo tivesse relacionamento com ele, para que o povo obedecesse e experimentasse as bênçãos divinas. Mas, e no Novo Concerto, na Nova Aliança? João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou, ou tabernaculou, entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele estabelece a nova aliança. Ele, aqui, morrendo na cruz, estabelece um novo pacto, um novo concerto, uma nova aliança. Romanos, capítulo 3, versículo 21, até o versículo 26. Mas agora, se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, em Romanos, Paulo se propõe a falar as diferenças e a explicar essa passagem da lei para a nova aliança. Ele vai dizer que a lei estava enferma, mas hoje nós estamos na nova aliança. Jesus, ele é justo e justificador daqueles que o temem, têm fé nele e o obedecem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Auxiliar o trabalho no Gabriel Ramos. A partir da perspectiva de Hebreus, capítulo de número 8, nós vemos este novo conserto sendo revelado pelo escritor. No Antigo Testamento, nós vemos um pacto e aliança estabelecida ao povo de Israel. No Novo Testamento, essa nova aliança é estabelecida em Cristo. Observe o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, no seu capítulo de número 3, versículo 16. O envio de Cristo à terra, através do amor de Deus, para que nós viéssemos alcançar a vida eterna. O texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 1, versículo de número 12, nos traz uma leitura do profeta Jeremias, que aponta para um novo pacto na pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos que no antigo conserto, a obediência era revelada e apresentada a partir de sacrifícios. No texto em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, vai nos dizer porque, tendo a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exalta das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Nós vemos que isso revela a sombra do que iria acontecer. O antigo conserto apontava para algo, para uma necessidade de algo maior. O novo conserto causa uma transformação. E essa transformação é uma transformação interna. No antigo pacto, essa transformação era uma transformação no algo exterior. O Espírito Santo, ele nos causa uma mudança de dentro para fora. Glorificado seja o nome do Senhor. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, versículo número 7, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele apresenta uma comparação também proposta pelo escritor aos hebreus, que pessoalmente eu acredito que seja o mesmo autor. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia Sagrada é categórica, mas agora alcançou o ir ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas. Por quê? Se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então nós vemos aqui a comparação de um primeiro para um segundo, de um novo para um antigo. E Paulo escrevendo aos Coríntios, como o que já é mencionado na segunda carta, capítulo 3, versículo 7, Paulo vai discorrer. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então nós vemos que a proposta do novo conserto está para além das promessas de bênçãos. As bênçãos de Deus passam a ser tão somente uma consequência secundária, porque o propósito, o objetivo e imediato desse novo conserto é exatamente um relacionamento perene e permanente de Deus e o homem, pelo poder do sangue de seu filho escorrido na cruz do Calvário. É o que previu profeticamente o salmista, no capítulo 24, no salmo de número 24, perdão, porque salmo não tem capítulo, salmo de número 24, verso de número 6, esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, no novo conserto, na graça, no tempo da igreja, mais do que nos preocuparmos com as bênçãos de Deus, aquelas que estão nas suas mãos, nós nos preocupamos com a revelação da sua glória que está na sua face. Ponto 2, Jesus Cristo, o mediador. Nós já vimos que Jesus Cristo é nosso mediador, e um perfeito mediador. Romanos, no seu capítulo 8, vai dizer que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se nós temos um novo mediador, e nós temos em mente esse versículo aqui, de Romanos, capítulo 8, versículo 1, então, os princípios estabelecidos no antigo conserto foram anulados, ou nós não precisamos agora obedecer, uma vez que nós temos um novo mediador, de maneira alguma. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, voltamos para o Romanos, capítulo 8, versículo 1, para continuar o versículo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Senhor Jesus, Ele morre na cruz, estabelece uma nova aliança, e agora nós podemos ter um profundo relacionamento com Ele. Mas o princípio é o mesmo. Jesus, Ele é tão maravilhoso, e a oportunidade desse relacionamento é tão forte, que ao experimentá-lo, eu não consigo mais viver debaixo do pecado. Eu não consigo mais viver debaixo da velha vida, ou dos pecados antigos, não. Agora, eu ando transformado, constantemente. Sou transformado, regenerado por Ele, e vivo em obediência. Porque Ele diz que, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. O Senhor Jesus é maravilhoso. Mas assim como eu disse anteriormente, essa comunhão com Jesus Cristo, essa comunhão no Espírito, nos faz viver uma nova vida, como Ele vai dizer, uma vida no Espírito, em obediência, tendo prazer em servir esse tão grandioso Deus. Glória a Deus. Nós vemos que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus. A partir de Hebreus, capítulo de número 8, versículo 10, vai nos dizer que, porque este é o conserto, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Nós vemos que, sob a nova aliança de Deus, a sua lei passa a estar dentro de nós e não é mais um conjunto exterior de regras e princípios. Nós vemos que o Espírito Santo, Ele nos lembra das palavras de Cristo e ativa a nossa consciência. Nós vemos que no novo concerto, na nova aliança, Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. Jesus Cristo, o verdadeiro mediador. Os seres humanos são separados de Deus pelo pecado e somente Cristo é o nosso mediador e pode ficar entre nós e Deus e nos reaproximar. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos trouxe vida e é somente através de Jesus que poderemos chegar até o Pai. Queridos irmãos, irmãos, o que é o mediador? O mediador é aquele que pratica a mediação. A mediação, portanto, seria a condição ou a função que alguém assume de reconciliar partes, reconciliar pessoas. Nós podemos entender, à luz da palavra de Deus, Isaías vai dizer que o que fazia separação ou causava inimizade entre Deus e a humanidade era exatamente os pecados da humanidade, porque as mãos do Senhor não estavam encolhidas para abençoar, nem os seus ouvidos estavam tapados ou gravados porque não pudesse ouvir. Eram os pecados, a desobediência do povo que causou esse rompimento de relacionamento entre Deus e a sua criação. Jesus Cristo, enquanto mediador, é ele que torna possível, é ele que traz a realização do conserto e da reconciliação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. É o que está previsto na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. E por isso, ele, Jesus, é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Qual seja, Cristo como um mediador, ele realiza o conserto de paz entre a humanidade e Cristo. Eu gosto da explicação pedagógica do professor que com os braços abertos, Cristo está ligando novamente as mãos da humanidade com as mãos do Criador. isso pelo poder do seu sangue. E esse papel de fazer essa intercessão, de estar entre Deus e o homem, é uma função e um atributo exclusivo de Cristo. Esse atributo não é de Maria, esse atributo não são dos santos servos de Deus que já morreram e estão esperando em consciência no paraíso o arrebatamento da igreja. Esse atributo não é dos anjos, esse atributo não é nem da igreja sozinha. O atributo de mediar e de reconciliar a humanidade caída, decaída, deformada pelo pecado é um atributo exclusivo do Cristo vivo que morreu por nós na cruz do Calvário sob a condenação de Pons Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia. só ele merece a glória e o louvor e só ele pode mediar o homem e Deus. Ponto 3, a obediência no novo concerto. Gabriel Felice. Se no antigo concerto em Êxodo capítulo 19 versículo 6 o Senhor chama o seu povo de propriedade particular no novo concerto nós temos algo semelhante. Primeiro a Pedro capítulo 2 versículo 9 Mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz e enquanto representantes de Cristo e do Senhor nós precisamos obedecer e nesse sentido nosso mediador e salvador nos deixa um alerta ao falar com as igrejas da Ásia porque em todas elas ele vai falar Eu conheço as tuas obras Eu sei as tuas obras No capítulo 3 versículo 8 de Apocalipse ele vai dizer Eu sei as tuas obras Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome Então porque o povo foi fiel e obedeceu ele colocou diante daquela igreja de Filadélfia uma porta aberta Mas para a igreja de Laodicea nos versículos 15 e 16 ele vai dizer Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente Tomara que fosses frio ou quente e por causa disso o que ele ia fazer vomitar da boca Então nós precisamos ter isso em mente Precisamos obedecer porque ele conhece nossas obras Mas se nós formos fiéis ele nos abençoará Gabriel Ramos Nós vemos que a obediência como eu falei anteriormente ela está ligada no amor Observe o texto do Evangelho de Jesus Cristo a qual escreveu o evangelista João no seu capítulo de número 14 versículo 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele Nós vemos que o amor e a obediência são a expressão da verdadeira fé Nós vemos que o maior ato de amor e de obediência foi o envio de Deus do seu único filho seu unigênito filho chamado Jesus Cristo Portanto leia com seus alunos Filipenses capítulo de número 2 versículo 8 nós vemos a maior prova o maior ato de obediência na nova aliança a obediência é um fruto da fé a verdadeira fé está entrelaçada a obras com obediência como disse na epístola de Tiago capítulo de número 2 versículo 17 que a fé sem as obras é morta Amados irmãos a graça ou a dispensação da graça ela apresenta uma contradição aparente um paradoxo evidente Efésios capítulo 2 versículo 8 a palavra vai nos dizer porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é um dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie portanto qual é a relação entre a salvação e a obediência o alcance da salvação e a santificação nós podemos entender numa leitura harmônica dos diversos textos da Bíblia do Novo Testamento que tratam a respeito do tema que a fé e as obras elas precisam se conjugarem da seguinte maneira se nós não somos salvos pelos nossos atos ou pela nossa obediência se nós somos salvos por ato exclusivo de Cristo na cruz do Calvário porque é isto que nos salva a obediência e as obras de justiça nada mais são do que o sintoma da nossa genuína salvação portanto o cristão o salvo não obedece para ser salvo ele obedece porque foi salvo portanto os atos de justiça o fruto do Espírito que manifesta na vida do salvo é a consequência imediata da salvação é o sinal da salvação então eu e você nós não obedecemos para sermos salvos porque não há nenhum ato de obediência nenhum ato de justiça que nos torne justos e justificados diante de Deus o que nos justifica o que nos justificou diante de Deus foi o ato eficiente de Cristo na cruz do Calvário mas isso não significa que podemos nos apegar a teologia da hipergraça e vivermos de qualquer maneira a obediência em uma vida santa é um sintoma da salvação é o que o escritor é o que Paulo escreve aos filipenses capítulo 2 versículo 5 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado em forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz nós que estamos com Cristo devemos seguir o exemplo de Jesus foi o convite de Jesus se alguém quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me o pregador pentecostal foi feliz ao dizer a graça a salvação não nos custou nada mas a glória e a vida eterna nos custará tudo ponto número 3 bênçãos provenientes da obediência a Cristo meu Gabriel Felipe rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 então nós observamos aqui que a vontade de Deus para nós e aquilo que ele tem para minha vida em fazer em minha vida é algo bom agradável e ainda mais é perfeito porque a vontade dele é assim ele é maravilhoso mas para que eu experimente essa vontade que é boa perfeita e agradável o apóstolo Paulo nos diz para fazermos o que apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo um sacrifício santo e agradável mas não para por aí você ainda precisa não se conformar com esse mundo e transformar pela renovação do entendimento só aí você experimentar experimentará na sua plenitude essa vontade de Deus que é boa agradável e perfeita então obedeça apresente o seu corpo em sacrifício vivo ao Senhor porque você certamente será feliz porque não há nada melhor do que ter a presença do Senhor no coração João Gabriel Ramos nós cremos que é o Espírito Santo que rege a nossa vida nós vemos que as bênçãos espirituais estão entrelaçadas as ações do Espírito Santo nós sabemos que as bênçãos recaem sobre nós através e mediante a nossa obediência quando nós obedecemos a palavra de Deus e os seus estatutos nós vemos que através do Espírito Santo no novo conserto ele nos capacita a obediência o Espírito Santo ele nos guia em nossas lutas diárias Paulo nos ensina que a nossa vida agora é uma vida plena e conduzida pelo próprio Senhor o reino de Deus e as bênçãos espirituais se manifestam na vida daqueles que obedecem a palavra do Senhor louvado seja o seu nome amados irmãos as bênçãos espirituais esse conceito de espiritualidade das bênçãos de Deus afasta a nefasta e maléfica teologia da prosperidade que tenta apresentar tão somente os aspectos materiais e substanciais das bênçãos de Deus em nossas vidas portanto em Romanos capítulo 14 versículo 17 o texto que o comentarista usa Paulo vai declarar de maneira categórica porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo a excelência e o sucesso de uma vida cristã não pode ser medida pelos parâmetros mundanos seculares e materiais um cristão não é necessariamente abençoado só pelo carro que ele anda pelo bom celular que ele ostenta pelas roupas de grife que ele usa pelos lugares que ele viaja todos os anos a vida cristã é uma vida de resiliência e uma vida de abrir mão do seu direito e do que se tem em favor do outro é o que Paulo declarou em Gálatas capítulo 2 versículo 20 já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo vivo na carne vivo na fé do filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim entender o aspecto espiritual das bênçãos de Deus é viver uma vida de suficiência o que Paulo disse aos filipenses posso todas as coisas naquele que me fortalece posso inclusive viver e enfrentar os dias maus porque eu sei porque eu sei que a natureza insuperável das bênçãos de Deus para a sua igreja tem natureza e aspectos espirituais talvez você meu amado irmão está vivendo um momento de crise momento de conflito na sua vida mas isso não significa a ausência da bênção de Deus na sua vida muito pelo contrário são nesses momentos de conflito e de aguda aprovação que nós experimentamos a mão do Todo-Poderoso nos guiando e cuidando de cada detalhe da nossa vida glorificada seja o nome do Senhor justiça e paz é interessante nós observarmos o que o nosso Senhor Jesus disse aos discípulos em João a partir do capítulo 13 porque ele sintetiza os ensinamentos que eles precisariam se lembrar para continuar sendo fiéis ao Senhor e é interessante nós observarmos que o Senhor fala de coisas que para nós são boas e coisas ruins também a primeiro momento porque ele fala não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não eu vou ter dito isso enche de esperança a esperança do céu mas ele também diz expulsar-vosão das sinagogas no versículo 2 do capítulo 16 vem mesmo a hora em que qualquer que vos matarei cuidará fazer um serviço a Deus então ele traz aspectos que para nós são bons e aspectos também difíceis mas no final ele vai dizer tenho-vos dito isso para que tenhais paz e paz em quem? em mim para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo então o sentimento de paz de justiça de alegria que nós temos não está baseado naquilo que vivemos mas está baseado que estamos nele e por isso temos paz justiça e paz Gabriel Ramos justiça e paz em primeiro lugar justiça evangelho de Jesus Cristo a qual escreveu Mateus capítulo número 5 versículo 6 bem-aventurados que tem fome e sede de justiça porque eles serão fartos em Mateus capítulo de número 5 no sermão do monte nós vemos que cada bem-aventurança diz a respeito de uma bênção de Deus bem-aventurança significa mais do que ter alegria ser bem-aventurado implica ao estado afortunado daqueles que fazem parte do reino de Deus a respeito da paz observe o evangelho de Jesus Cristo a qual escreveu João capítulo de número 14 versículo de número 27 deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vuladou como o mundo a dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize a verdadeira paz essa paz de Cristo a paz de Deus é diferente da paz do mundo nós vemos que a verdadeira paz não se encontra no pensamento positivo não se encontra na ausência de conflitos ou bons sentimentos a paz é muito além do que um sentimento a verdadeira paz é Cristo Jesus e só pode desfrutar quem está nele ela vem do saber de que Deus está no controle de todas as coisas nós temos paz porque nós reconhecemos que a nossa cidadania não é terrena é no reino de Cristo e ela está garantida o nosso destino já foi determinado e podemos alcançar vitória sobre o pecado amados irmãos vocês conseguem perceber como o comentarista apresenta aqui uma comparação evidente das promessas de Deus a sua natureza para o antigo testamento e agora no novo testamento vejam que nós estamos falando de aspectos que são necessariamente espirituais agora vamos falar de justiça e paz o que é justiça um conceito básico de justiça é dar a cada um aquilo que é seu carta aos efésios o apóstolo Paulo quando compara o crente a um soldado romano que está na batalha contra o mal ele diz no versículo 14 do capítulo 6 que o servo o guerreiro o soldado de Cristo precisa vestir a couraça da justiça ainda que injustiçado ainda que injustiçado o crente sabe que ele tem uma expectativa de justiça no reino celeste no texto mencionado pelo comentarista no evangelho de João capítulo 14 versículo 27 quando Jesus Cristo fala de paz ele diz que não dá a paz como o mundo a dar porque paz no conceito secular mundano é ausência de guerra ou não percepção de conflitos mas a palavra de Deus nos garante que mesmo em meio a guerra nós podemos ser portadores da paz de Cristo é por isso que com muita alegria quando nós nos vemos e nos encontramos na rua que dizemos um para o outro a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque nós servimos ao príncipe da paz e somos marcados e caracterizados por sermos mensageiros da paz ponto 3 alegria no Espírito Santo é muito interessante e isso aqui fala muito o meu coração nós observarmos a carta da alegria carta a igreja de Filipos aos filipenses porque diversas vezes o apóstolo Paulo vai falar sobre se alegrar no Senhor sobre alegria por exemplo um versículo muito conhecido capítulo 4 versículo 4 regozijaivos sempre no Senhor outra vez digo regozijaivos então por muitas das vezes ele vai falar sobre alegria sobre o alvo que é Cristo sobre se contentar com o que tem ele vai dizer isso aqui para nós e nós olhando isso daqui nós podemos pensar ou imaginar como ele escreveu isso daqui será que ele estava num momento de felicidade num momento de bonança num momento que ele estava tão feliz que ele precisava extravasar isso escrevendo a igreja de Filipos e se nós formos olhar a história ele estava o que? preso estava preso estava preso em cadeias mas ele escreve lá de dentro regozijaivos no Senhor a minha alegria está em Cristo por isso eu estou aqui preso mas estou alegre porque o Espírito Santo habita em mim então igreja de Filipos não se entristeça eu estou preso mas eu estou bem e muito bem porque está comigo o Senhor e Salvador Jesus Cristo e em breve irei para o céu isso é maravilhoso Gabriel Ramos a alegria ela vai além do que um sentimento ela faz parte do fruto do Espírito voltando ao sermão do monte em Mateus capítulo de número 5 nós vemos que Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças as bem-aventuranças não prometem riso facilidade prazer ou prosperidade terrena para Deus bem-aventurado é aquele que tem uma experiência da esperança da esperança e alegria independente das circunstâncias exteriores então se o crente ele é alegre nós devemos colocar a nossa alegria em Cristo porque nós somos bem-aventurados porque nós temos Cristo conosco e para encontrar a forma mais profunda da felicidade é preciso seguir a Jesus amados irmãos Paulo encerrando seu ministério após ter entregado a sua vida e gasto todo o seu tempo e recursos seus talentos na obra de Deus ele escreve a Timóteo e diz combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que amam a sua vida a sua vinda aqui está e nisso consiste a nossa alegria é essa expectativa de vivermos muito em breve o encontro eterno com Cristo Jesus ao tocar e ao soar a última trombeta Mão Gabriel Felipe sua rápida palavra de conclusão em nome de Jesus segundo Timóteo capítulo 4 versículo 17 mas o Senhor assistiu-me os olhos do Senhor estão atentos a nós e se você obedecer pode ter certeza que para você também tem uma coroa de justiça te aguardando porque o Senhor é fiel e Ele é maravilhoso louvado seja o nome do Senhor nós vemos que a obediência é o fator primordial para nós desfrutarmos das bênçãos de Deus é preciso obedecer a Deus em sua totalidade não quebre princípios que as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão que Deus os abençoe caminhe um pouco mais ande um pouco mais ore um pouco mais cante um hino obedeça ao Senhor com alegria porque muito em breve essa nossa momentânea tribulação será revestida em um céu de glória e nós estaremos para sempre com o Senhor em nome de Jesus muito obrigado pela sua audiência compartilhe se inscreva no canal da igreja deixe o lugar e a cidade de onde você está nos assistindo e que a bênção de Deus possa chegar até a sua casa e a sua família em nome de Jesus amém amém